Este é o vídeo de reação do trailer de The Hateful Eight, novo filme do Tarantino, Os Oito Odiados, ou alguma coisa assim, eu aprendi uma coisa todas as vezes que sai um novo trailer agora, eu guardo esse trailer pra fazer o vídeo de reação. Não, eu não assisti o trailer ainda, a reação que eu vou ter aqui é genuína, eu ainda não assisti essa porra. E eu preciso dizer uma coisa, eu coloco uma musiquinha em cima do som original do trailer. Por que eu faço isso? Porque se eu não fizer isso, vem um robôzinho no Youtube e fala assim, essa música ele não pagou pra usar e bloqueia o vídeo. Então o que você prefere? Assistir ao vídeo com uma musiquinha ao fundo pra tapar o som original do trailer e o vídeo não sumir ou não assistir ao vídeo? Então eu vou colocar sempre essa musiquinha, aprendam, se você quiser assistir ao trailer original você clica aqui, aqui vai ter o link pro trailer original e aí você ouve o som original do trailer. Aqui é só pra ver a reação. Vamos dar play nessa porra, deixa eu ver se tá tudo preparado aqui, tá? Vamos lá. Cavalos, com câmera lenta, fotografia de cima pra baixo, igual o Tarantino faz sempre. Oh eu sou um vilãozão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. No Natal. Estranhos. 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 Não! De Hateful Eight. Hummm... 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 Não sei o que dizer desse trailer de Hateful Eight. Hummm... A fotografia do Tarantino tá lá. O enquadramento do Tarantino tá lá. O Samuel Jackson falando tá lá. O texto do Tarantino tá lá. O cara falando lá que ele pegou a mulher. E aí uma piadinha no texto. É muito Tarantino isso. Mas eu não sei. Eu não vi nada demais nesse trailer ainda. Sei lá. Eu achei estranha uma coisa. A trilha sonora meio... Pam, pam, pam. Isso não tem muito cara de Tarantino não. Tarantino é mais elaborado em termos de trilha sonora. Não que tenha ficado ruim. Não ficou. Não sei. Não me empolguei muito com esse trailer não. Sei lá. Não me empolguei mesmo. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento. Siga o Castrezana no Twitter. Curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook. E seja meu patrão. A impressão minha é que esse trailer do Tarantino ficou meio detetive. Aquele jogo que todo mundo tá preso numa sala, mas tem que resolver quem é o grande vilão. Vamos ver, vamos ver. Eu confio no Tarantino. Vamos ver que merda que isso vai dar. E aí E aí E aí E aí